Nesse momento tão precioso, não tem como a gente tratar a nossa reunião de ceia iguais A todas as outras, porque não é, não é, nossa reunião de ceia, ela é uma espécie de, aonde você vem revalidar a sua salvação Você vem revalidar a sua aliança com Deus, porque esse é o papel da ceia A Bíblia diz assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja Por isso que o momento mais íntimo de um casal, o momento mais íntimo de um marido e da esposa Ele é uma tipologia da ceia entre Cristo e a igreja Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja Na intimidade de um casal, um dos propósitos e uma das propostas da intimidade de um casal É que naquele momento, eles comemoram a aliança de casamento É a celebração da aliança de casamento E é exatamente o que acontece na ceia É a celebração da nossa aliança de casamento, a aliança de casamento entre Cristo e a igreja Por isso que o casal que não cultiva mais a intimidade É porque ele não tem mais motivo para comemorar o casamento A celebração, a intimidade de um casal, ela é um testemunho, ela é a celebração, ela é a comemoração Do matrimônio e isso acontece com a ceia E uma das propostas da ceia Você já percebeu que sempre na ceia A gente sempre procura resgatar a memória E fazer um checklist Como está nosso amor filhéu com os irmãos? Como está a nossa unidade no corpo? Por isso que a gente é instigado a abraçar quem não abraça Perdoar quem está arranhado na relação E assim como marido e esposa, a crista é a igreja E um dos propósitos da intimidade do casal É renovar a aliança emocional Por isso que quando acontece uma intimidade na vida de um casal Que foi razoável, que foi boa, que foi satisfatória para os dois Mesmo que durante a semana eles iam carregar de queixas sobre um, sobre o outro No dia seguinte, eles estão mais macios um com o outro Eles estão mais tolerantes um com o outro Não que tivesse mudado naquilo que estava queixoso Mas simplesmente renovaram a aliança emocional Porque assim como marido e esposa, a crista é a igreja A reunião da ceia Ela é uma reunião comum Porque ela é quando você vem carimbar o seu visto Renovar o seu visto Revalidar o seu ingresso Ela é uma comemoração Por isso que quando o povo de Deus saiu do Egito Na instituição da ceia Na instituição da Páscoa Deus fala para Moisés Fale a faraó Para que libere as famílias do povo hebreu Para que me celebrem uma festa no deserto Aquele dia foi dia de festa e celebração Embora O espírito romano Fez da ceia um momento fúnebre Mas biblicamente Ela é um momento de festa Ela é um momento de celebração Porque É o nosso É quando a gente vem Declarar Validar Dizer Eu ainda Estou dentro dessa aliança De matrimônio Com Cristo E que isso revela Na unidade do corpo Com os meus irmãos Então a ceia Ela é um momento Muito Especial E uma das coisas Que talvez Careça a gente fazer Um resgate Sobre o A realidade Da nossa ceia A proposta Da nossa ceia Aquilo que realmente É Fizemos e comemoramos Porque Há uma pouca Raras Raras coisas Que migraram da velha Para a nova aliança Que contém elementos físicos Raro Tudo na nova aliança Continha elementos físicos Dava para ver Dava para palpar E aquilo determinava Valores espirituais Quando a nova aliança Foi instituída Tudo aquilo Que era palpável Tudo aquilo Que era físico Porque era uma simbologia Foi extinto Por quê? Porque aquilo apontava Para uma realidade espiritual Hoje Eu e você Já vivemos A realidade espiritual Por isso nós não lidamos mais Com simbologia Não lidamos mais Com coisas Palpáveis Por quê? Porque tudo que é palpável Tudo que você vê hoje Não é o reino Por isso que a Bíblia diz Que nós Nós andamos Nós não andamos por vista Andamos por Fé Você entende que essa frase Paulo está levantando Um ponto De antagonismo De antagônico Algo contrário Ele diz Nós não andamos Deixa eu esticar essa frase Nós não andamos por vista Pelo contrário Andamos por Então o que é fé? O que é o contrário de fé? Tudo que eu vejo E é por isso que a gente Trunca uma relação Vamos imaginar Que você está Meio truncado Numa relação Com seu irmão do lado Olhe para ele Sabe por que Que a gente Pode ficar Com uma relação Trucada? Porque Eu estou analisando O irmão Pelo que eu vejo E isso não é Minha realidade Eu preciso ver ele Pela fé Porque uma vez Que ele nasceu de novo Ele é puro Ele é santo Ele é perfeito No espírito Ele nasceu de novo E agora eu preciso De fé Para enxergar Como Deus já o fez No espírito Porque nós não andamos Por vista Andamos por fé O contrário da fé É tudo que eu vejo E todo o antigo testamento Trabalhou com uma simbologia Por isso O dia que a Páscoa Foi instituída A Páscoa Por incrível que pareça Irmãos Ela tem até dia Ela tem um dia físico Ela aconteceu No dia 15 Pegar o nosso Calendário romano Ela aconteceu No dia 15 de abril Ao 15º Dia do mês De Abib Que houve todo aquele movimento E eles saíram E como E aquele dia Deus instituiu A Páscoa Você pode Irmãos É uma coisa linda Isso A gente Eu não sei Você Né Você já A maioria Que já é mais novo Mas eu vivi Um longo tempo Da minha vida Acreditando Piamente Que Jesus Nasceu No dia 25 de dezembro Pode parecer ridículo Para você hoje Mas saiba Não era Todos nós Creditávamos Sobre isso Até que Até que As informações Chegaram A gente tinha Esse dogma católico Muito forte na mente E E sabemos que Além Jesus não ter nascido No dia 25 de dezembro Nem mesmo a Bíblia Te leva A nenhum tipo De comemoração Sobre esse dia Mas a Páscoa Não A Páscoa Ela era Comemorada Ela era Lembrança Da libertação Do povo de Deus Do Egito Ela aconteceu Num determinado dia E ela aconteceu Da seguinte forma No último momento Da saída Deus pediu Que cada família Matasse um cordeiro Pegasse o sangue Do cordeiro E colocasse Nos vergais Das portas Das casas E essa porta E essa E quando o anjo Da morte passasse E ele passou Ele feriu Todo o primogênito De cada casa Que não tinha A marca Desse sangue E nesse dia Morreu o filho De faraó Também E ali O próprio faraó Liberou eles Então pela marca De um sangue De um cordeiro Nos umbrais Das portas Da casa Dos hebreus Aquele povo Foi solto Foi livre E Deus instituiu Que ano Após Ano Ano Após Ano A Páscoa Fosse comemorada E como? Da seguinte forma Sete dias antes A família pegava Um cordeiro Cuidava do cordeiro Por sete dias Tratava do cordeiro Por sete dias E ao sétimo dia No dia da Páscoa No dia Eles matavam o cordeiro É muito interessante Porque Eles não pegavam Um cordeiro avulso Lá no páscoa E matavam Não Deus fez com que Eles criassem Uma relação afetiva Com o cordeiro Porque aquilo Tinha que ter noção De que alguém Afetivamente morreu E ali Quando Cozinhava esse cordeiro Se colocava Na mesa E o pai E a mãe Contavam A história Para os seus filhos Do como Deus Visitaram O seu povo No Egito E por meio De um sangue De um cordeiro Aquele povo Foi liberto Do jugo De faraó Liberto Do Egito Do Egito Ensinado Até que um dia Aproximadamente Dois mil anos Depois Jerusalém Comemorava A festa Da páscoa Essa festa Da páscoa Instituída Lá no Egito Naquele dia X Nesse dia Jesus Decide morrer No dia Da festa Da páscoa Por quê? Porque João Batista Apontou para ele Esse É o cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Naquele dia A realidade Espiritual Daquela Pedagogia Chegou Por isso Que ele disse Chegou na frente Do templo E disse Eu vou destruir Esse templo E em três dias Eu vou reconstruí-lo E as pessoas Disseram Tá louco Tá endemoniado Nossos pais Levaram 46 anos Para construir Esse louco Diz que destrói E constrói Em três dias Versículo seguinte Diz Porque ele falava Do seu próprio corpo Porque por meio Da morte E da ressurreição De Jesus Cristo Agora Deus vier habitar Não mais em templos Feitos por mãos humanas Mas sobre uma própria casa Um homem Uma mulher Que aceitasse a Cristo O Espírito Vem E agora Você é a casa E agora não importa Onde você esteja No culto Numa fila de banco Numa sala de aula Carregando um carrinho No mercado Quando o anjo Da morte passa Nos umbrais Da alma Desta casa Ao marco Do sangue Do cordeiro Anjos Demônios Vem Porque não há mais Uma simbologia Você foi inserido Na realidade Disso Por isso Na medida que você Crê nisso Porque se você Não crê Anjos e demônios Crê Eles vêem E se o sangue De uma galinha Derramada no centro De uma cumba Pode falir uma empresa Destruir um casamento O que o sangue Que está sobre a sua alma Não poderá fazer Por isso Agora Ele diz Ele destruiu Toda a simbologia Para inserir Numa realidade Porém Porém Ao entrar Na nova aliança Ele disse Para que vocês Nunca esqueçam Para que vocês Tenham uma ciência Pelo menos Eu vou deixar Um elemento físico Para que vocês Possam compreender A realidade Que aconteceu com vocês Todas as vezes Que vos reunir Fazer isto Em memória de mim Traz a memória Lembre a sua casa Fale para o seu filho Fale para você mesmo Lembre isso Faça isso Em memória de Mim Então essa hora Não é hora de você Buscar e lembrar Do seu pecado Mas lembrar dele Do que ele fez E a gente Chega na ceia E vai buscar A consciência Começa a lembrar Do que você fez Errado Não, não, não Começa a lembrar Do que ele fez Porque se eu Passar a lembrar Só o que eu fiz Errado Eu sinto remorso Culpa E não saio do lugar Mas quando eu Lembro do que ele fez Constrangido por esse amor Eu saio desse lugar Há uma realidade aqui Foi uma das pouquíssimas Coisas que ele permitiu Que elementos físicos Migrassem Da nova Da velha aliança Para nova Porque isso é um lugar No reino do espírito Porque Você viu uma realidade Espiritual Na pedagogia O povo de Deus Ele foi liberto De um ambiente geográfico Na realidade espiritual Você foi liberto Da morte eterna Para a vida eterna Por isso Esse corpo Envelhecendo e morrendo Não é uma realidade Para mim Não é uma realidade Para mim Ou melhor É uma realidade Para mim Mas não é a minha Verdade É preciso ter Uma consciência Da minha vida Porque não sou Evangélico Preciso entender Isso Mas posso Me comportar Como tal Abra êxodo Comigo Por gentileza Eu vou achar O que eu quero Porque me veio A memória Agora Eu sei que temos Pouco tempo Desde que nem Preocupei Em abrir Bíblia Nada Porque temos Poucos minutos Só Eu sei Do relógio Que já se vai Mas gostaria De pensar algo Sobre você De pensar algo Com você Sobre isso É do conhecimento De muitos Que já Conhece um pouco Da nossa história Saber que Eu me converti Na igreja católica Eu não fui um católico Que eu me converti Eu não era um católico Daqueles que Só era católico Na hora de preencher O cadastro Quando pedia A religião Não Eu realmente Vivi o catolicismo Porque desde criança Eu tive um coração Extremamente voltado Para Deus Eu fui quatro anos Coroinha Eu vivi o catolicismo Até o dia Da minha conversão Me confessei Duas vezes ao ano Guardei a quaresma Com todo zelo Mesmo dos meus Dezoito Aos vinte e cinco E foi quando Meu pai morreu Aos dezoito Então eu me Permiti Viver coisas O amor diante de Deus Que me governava Nunca subestime Um religioso E eu tinha um Jesus Desenhado Na minha mente Eu vi ele Desde criança Na minha casa Na parede Da minha casa Na parede Da casa De quem eu convivia Todas as vezes Na missa Aquele Jesus Que estava lá Que Michelangelo Desenhou Ela No meu espírito Eu tinha um temor A Deus E falava com Deus Mas eu fui Trabalhado Induzido A ter uma relação Mental Entre o Jesus Que eu cria E aquele Jesus Desenhado ali Eu fui Todas as procissões Do Senhor Morto Não sei se você Sabe o que que é isso Mas no catolicismo Aquilo que eles chamam De sexta-feira santa Tem a procissão Do Senhor Morto E a gente Beija Em algum lugar Daquela escultura De gesso Nas suas chagas Ou no joelho Onde ele foi pregado Ou no pulso Minha irmã Mais velha Que praticamente Me criou Dentro de casa Digo que me criou Porque eram muitos filhos Nós somos sete irmãos Eu sou Mais moço Sou temporão Minha mãe Nem imaginava Mais ter filho Eu nasci Então minha irmã Mais velha Acabou que meio Que me Precisou ser minha mãe Dentro de casa mesmo Porque nós tínhamos Armazém Comércio Meu pai Minha mãe Ela estive no armazém Minha irmã Mais velha A quem eu devo Tanta honra E tanta gratidão Ela me inseriu No universo de Deus Foi ela que foi lá Me escreveu Falou com o padre Para me ser coroinha Foi ela que me Deu uma consciência Sobre Deus Ela é missionária Da igreja católica Até hoje Nunca casou Eu nasci E me criei Nesse contexto Quando eu me converti Ao Senhor Quando eu nasci De novo Eu passei A conhecer Aquele com o qual Eu já me relacionava Paulo Quando nasceu De novo Ele passou A se relacionar Ele passou Ele passou A conhecer Com quem ele se relacionava Por quê? Porque Jesus Disse assim Quando você lembra Que Jesus apareceu Para Saulo Na rua de Damasco No caminho a Damasco E o que ele disse? Saulo Saulo E Saulo respondeu Quem é Senhor? E Jesus disse Eu sou Jesus A quem tu persegue Então você não só persegue Alguém que você Já se relaciona E já tinha uma história Juntos os dois Quantos entendem O que eu quero dizer? Ele tem uma história Junto Paulo Você está me perseguindo A gente já tem Uma história junto Só que agora Paulo conheceu Aquele A quem ele perseguia Conheceu a sua realidade Ou parte dela Pois bem Aos 25 anos de idade Quando eu nasci De novo Dentro da igreja católica Eu me desvencilei Do Senhor morto E conheci No meu Espírito Cristo ressuscitado Não tinha mais a ver Com o que eu tinha aprendido Só com a minha família Não tinha mais a ver Com aquilo que A minha cultura familiar E ser um católico Porque naquela época Grande parte do Brasil Era católico Minha família Meus tios Tias Eu não tinha parente crente Amigo crente Não tinha nada E ali dentro da igreja católica Mesmo eu fui batizado No Espírito Santo Eu orava em línguas E rezava a Maria Ao mesmo tempo Eu vi dezenas de pessoas Com o terço enrolado no pulso Sendo batizadas No Espírito Santo E não é esse mimimi De hoje não Nosso batismo No Espírito Santo Você sabia Quando alguém era batizado Porque explodia a língua Assim que a gente Tinha que mandar a pessoa Ei Menos aí Está atrapalhando Hoje a gente Para alguém orar em língua Nem ouve Ele não sabe Se está ingresando Se está falando Aquelas Eu estou falando Explosões mesmo De língua Só que eu nasci de novo Minha mente Tinha uma ideia Tinha uma figura Mentalmente Tinha um Deus Que havia se desenhado De alguma forma E agora E agora eu precisava Me relacionar Com o verdadeiro Do qual De alguma forma Eu já me relacionava Atado Em minha mente A imagens Ou coisas do gênero Agora E quem lembra E quem lembra Que o contrário De fé É tudo Que eu vejo Por que Ele diz Não fazer Para vós Imagem Por que Porque ele é invisível E a melhor forma De ver invisível É como Fechando os olhos Trinta e dois Trinta e dois Mas vendo o povo Que Moisés Estadava Em descer do monte Acercou-se de Arão Ele disse Levanta-te Tem gente mexendo Eu não tinha dado O número não Ah me perdoa gente Êxodo trinta e dois E eu estou querendo acelerar Imagina Mas vendo o povo Que Moisés Tardava em descer Do monte Acercou-se de Arão Ele disse Levanta-te E faze-nos Deuses Que vão adiante De nós Pois quanto a este Moisés Que nos tirou Do Egito Não sabemos O que Lhe terá sucedido Uau Moisés Sobe no monte Para receber A instituição Daquela nação Que ele tinha acabado De arrancar Arrancou aquele povo Escravo do Egito E disse Agora vocês são uma nação E eu vou trazer Para vocês A constituição Dessa nação Moisés vai subir Aqui no monte E eu vou falar com ele Ele vai descer Quarenta dias Quarenta e noites Quando chegou na metade Do caminho O povo lá embaixo Começou a ficar agoniado Chamaram Que é o irmão de Moisés O sacerdote E diz Olha Levanta-te E faze-nos Deuses Que vão adiante De nós Pois quanto a este Moisés Homem que nos tirou Do Egito Pronto Já não foi mais Deus que tirou O povo do Egito Foi Moisés Moisés já trocou O povo trocou Já Deus Por Moisés Alô Não troque Deus Por Moisés Vamos aprender A ceia Vamos ser corpo Vamos ser responsabilidade Sobre a nossa vida Espiritual Sabe Às vezes as pessoas Já perguntaram Para mim Pastor Lá no O que vocês pensam O que o Mevan Fala sobre a ceia O Mevan Ele não fala nada Sobre a ceia Por quê? Porque o Mevan Não é uma pessoa O Mevan Irmãos Não vai passar No tribunal de Cristo E normalmente As pessoas Que Que Resolvem casar Pela Segunda Terça Quarta Quinta Décima vez Por causa De algumas Ensinos Coisas que já foi colocada A mesa Os próprios Pastores Do Mevan Já dizem Olha meu Eles eram chamados Para celebrar Determinados Casamentos Cara faz o seguinte Fala lá com o Juscelio Primeiro E aí você Ou celebrar Ou celebra Uma maneira boa Também De não assumir a responsa Mas tá bom Eu Não tem problema Não tem problema De a gente Arrumar inimigos Nisso Se você Agradar a Deus Não importa Quem você Desagrade Agora se você Desagradar a Deus Também não importa Quem você Agrade Amigo Então ela sentava O cara Para casar Na décima vez Ele já Vinha em mim Pastoso Marcava a hora Pois não O que que o Mevan Pensa Sobre divórcio Segundo casamento De cara Qual é a tua questão Não porque eu tô Querendo casar Eu queria ver Se o senhor celebrava O casamento Então vamos esquecer O seguinte O Mevan Não pensa nada Sobre divórcio E novos casamentos Vamos botar a Bíblia Na mesa E vamos ver O que que você Pensa E o que que eu Penso Porque você Que quer casar De novo Você tem a responsabilidade E eu Que você tá querendo Pra mim celebrar Seu casamento Eu preciso também Ter minha responsabilidade O Mevan Não vai passar No tribunal de Cristo Agora você e eu Vamos Abre a Bíblia E vamos ver O que a Bíblia diz Vamos assumir A responsabilidade Sobre isso Não troque Deus Por Moisés E ele vai continuando Versículo 2 Disse-lhes Arão Tirai as argolas De ouro As orelhas Das vossas mulheres Vossos filhos E vossas filhas E trazenas E trazemas Então todo o povo Tirou da orelha As argolas E as trouxe Arão Então recebam Recebendo-as Das suas mãos Trabalhar o ouro Com o buril E fizeram dele Um bezerro Fundido Então Disseram São esses Ó Israel Olha que coisa tremenda São esses Ó Israel Os teus deuses Que te tiraram Do Egito O povo trocou Deus Por Moisés E agora troca Moisés Por um bezerro De ouro E eles fazem Esse bezerro De ouro Esse Deus Aqui nos tirou Do Egito Eles não se movem Para uma outra realidade Eles falam Que Deus O Deus Que tirou Irmãos Você entende O que eu estou Querendo dizer Você pode Crer em Deus Mas a sua mente Está se relacionando Com qualquer coisa Que você decidiu Chamar de Jesus Que te libertou De Deus Que te salvou Se você não tem Uma consciência Não dá só Para ser católico E virar para crente É preciso Nascer de novo E se relacionar Com esse Deus vivo Que morreu na cruz E o sangue dele Está sobre os umbrais Da sua alma E ele é a sua vida E você é a vida Para ele Porque eles se relacionaram Com esse E agora olhar Para o bezerro E ele nos tirou Do Egito E é tão interessante Como havia Uma relação espiritual Com isso Versículo 6 No dia seguinte Madrugada Ofereceram Versículo 7 E disse O Senhor a Moisés Vai e desce Porque Esse povo Que fizesse sair Do Egito Se corrompeu Versículo 9 Disse mais O Senhor a Moisés Deixa eu achar Deixa eu achar O que eu quero Eu vou achar Irmão Sem paciência Eu vou ter que achar Tá Versículo 21 Agora Moisés Desce E vai cobrar De Arão Versículo 21 Depois Perguntou Moisés A Arão Que te fez Este povo Que trouxesse Sobre ele Tamanho pecado Respondeu-lhe Arão Não se acenda A ira Do meu Senhor Tu sabes Que o povo É propenso Para o mal Pois me disseram Fazem-nos Deuses Que vão Adiante de nós Pois Quanto a esse Moisés O homem Que nos tirou Da terra Do Egito Não sabemos O que terá Acontecido Então Eles disse Quem tem ouro E deram E eu lancei No fogo E saiu Esse bezerro Olha irmãos Que coisa espiritual Não Moisés Não disse Olha Peguei O 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 Douro, botei no fogo Aí botei numa forma De ferro aqui De um bezerro Não, eu lancei no fogo, uau, labassúria Saiu isso, é Deus Mas não adianta Espiritualizar aquilo que não é Deus Que não é vida de Deus, que não é Verdade de Deus, que não casa com a Bíblia de Deus, que não tem a ver com o sangue de Deus Adianta querer espiritualizar coisas Que não é a realidade de Deus Em nós, pra mim, pra você Não misture Deus Um dia Deus Não Um dia Deus falou pra Abraão Abraão, você tem dois filhos, tem O Ismael e o Isaac Você sabe que o Ismael, você sabe que é da sua carne É a carne Lança Ismael fora Porque o filho da carne Não vai coabitar com o filho da promessa Aí Moisés lança Abraão lança Ismael fora Lança aquilo que era da carne Fora E o filho Abraão E o filho Isaac Deus deu pra ele Esse Deus fala pra Abraão Sacrificar Irmãos, entenda uma coisa Eu tinha um desenho mental de Jesus Eu tinha um desenho mental sobre as coisas Por que eu estou falando isso? Entenda Tem uma fatia Da sociedade brasileira Que aos domingos às noites Enche os templos evangélicos No Brasil Há também uma fatia da sociedade brasileira Entre outras Mas eu quero me ater Só essas duas Que no domingo Enche os centros de Macumba De Candomblé E isso ok O espantoso é chegar na segunda-feira E 90% desses dois grupos juntos Estão chorando e rindo pelas mesmas coisas Eu me pergunto Com quem se relacionaram no domingo à noite? Com quem se relacionaram com o domingo à noite? Por que chega na segunda-feira? As queixas são as mesmas As lágrimas são pelas mesmas coisas As angústias são pelas mesmas coisas E as alegrias são pelas mesmas coisas Não Quem vai no centro de Macumba Vai para resolver a sua vida aqui e agora Quem vai na igreja Entende que os seus valores são eternos Os seus valores são pós-morte Os seus valores são diferentes Se tem saúde Eu estou com Deus Se está doente Eu estou com Deus Se tem dinheiro Eu estou com Deus Se eu não tenho Eu estou com Deus Por que? Porque a tempestade é Ele A chuva forte é Ele A porta aberta é Ele E a fechada também é Ele Meus valores são eternos Seus valores são eternos Você foi salvo Para a eternidade E o próprio apóstolo Paulo Pedro Pedro Paulo Paulo Vai dizer em Coríntios Aqueles que esperam em Cristo Somente para essa vida São dos homens Os mais infelizes Ou seja, os mais infelizes Quem vai no centro de Macumba É ser crente Buscando a Deus Somente para essa vida Essa vida, meu amigo Deixa eu te falar Quem viveu ela 70 anos Muito bem E quem viveu ela 70 anos Muito mal Depois que morre É igual um gato Um cachorro Que vai para debaixo da terra Agora quem tem o evangelho A tumba A catatuba Não vai poder segurar A terra não vai poder segurar Se morrer o afogado Um dia o mar vai devolver A ressurreição E me espera Por isso não negocio Meus valores Não negocio por nada Porque os meus olhos Não estão aqui Aqui são alguns anos Eu estou com 50 anos Vou ter mais 20 Ou 30 Sei lá Ah, mais uma eternidade Me espera, amigo Se isso não conversar contigo Se isso não conversar comigo Meus pêsames Eu não posso vir numa ceia Não, cara Não Ah, isso aqui é nossa vida, mano Isso aqui é nossa vida Aquele que não conheceu o pecado Deus nos fez pecado Por nós Para que nele Para que nele Nos achássemos justiça de Deus 2 Coríntios 5, 21 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 1 Coríntios 11 Se firme em mão De uma palavra de verdade Apregada Eu estou com o pastor Rodrigo Nós estamos juntos E é dia a dia Nos ajustando Para o evangelho verdadeiro O evangelho da verdade Por quê? Porque quando Moisés estava diante do povo O povo adorava a Deus Quando Arão estava diante do povo Fez um bezerro de ouro O povo adorou quem? O bezerro de ouro Por quê? Porque o povo sempre vai adorar O Deus do líder Se o Deus do líder É dinheiro Por isso que a oferta e a ceia Irmãos Têm o mesmo espírito A oferta e a ceia Têm o mesmo espírito Quando foi para construir o tabernáculo Deus falou para Moisés Moisés Eu vou construir um tabernáculo Vai ser meu endereço na terra Eu vou andar com vocês Se levante Tome A oferta De todo homem Cujo coração Se mover Voluntariamente Para isso Sabe o que Deus estava dizendo? Moisés Eu Vou construir um tabernáculo Entender Que eu estou construindo algo na terra E quiser investir Desse você pega o dinheiro Porque eu não quero o dinheiro De quem não está concordando Quem dá o dinheiro sem concordar Amanhã cobra Quem dá o dinheiro concordando Com o que está sendo feito Não espera de quem está fazendo Espera de mim Que mandei fazer Agora para fazer o bezerro de ouro Arão disse assim Arranca As nossas esposas Dos nossos filhos Tirai todo pendente de ouro Toda corrente de ouro Irmão Quando a oferta é voluntária Se constrói um tabernáculo Quando é arrancada Se constrói bezerro de ouro Cada um vai adorar O Deus do seu líder E quando Jesus Foi falar do seu corpo Muita gente foi embora Muita gente foi embora E por pouco Ele não perde os discípulos Que disseram Duro é esse discurso Deixa Deus nos ajustar Por quê? Porque Às vezes a gente se assusta E Paulo disse Aqueles que comem e bebem Indignamente Já tem muita gente Que adoeceu Por conta disso O apóstolo Paulo falou E disse Já tem gente que está morto Por causa disso Agora deixa eu te falar Uma coisa amigo Por favor Olhe para mim Se a ceia Comida de jeito errada Pode trazer uma enfermidade Quanta cura Ela não pode trazer Se a gente comer Do jeito certo Porque ele é o pão da vida Ele não é o pão da morte Está com câncer? Está com leucemia? Está com diabetes? Pressão alta? O que é que você tem? Vamos discernir a ceia, irmão Vamos discernir a ceia Por quê? Porque Deus não fez ela Para trazer a enfermidade Deus fez ela Para trazer cura Por quê? Porque pelas suas pisaduras É que eu fui sarado Então não transforme O pão da vida No pão da morte Então não tem que Agora analisar Para buscar quem está em pecado Nós temos que analisar Para discernir a ceia Vamos discernir a mesa Porque se a mesa For discernida Tem perdão e cura Para todo mundo Pecado você não precisa procurar Meu irmão Ele se aparece sozinho Eu nunca vi miserável Esse tal de pecado Capítulo 11 Versículo 17 Nisto Porém que vos escrevo Não vos louvo Porque Capítulo 11 Agora acertei, irmão? 1 Coríntios 11, 17 Irmão, alguém me dá um sorriso aí Por favor Amigo Agora descobri aquela porta ali Já está direto no carro Nisto porém que vos escrevo Não vos louvo Porquanto vos ajuntais Porquanto vos ajuntais Não para melhor E sim para Uau O que é isso, gente? Paulo disse Gente, não dá para louvar vocês agora não Porque o ajuntamento de vocês não está sendo para melhor Mas está sendo para pior Espalha o culto Fecha a igreja Porque eles estavam se reunindo Se juntando para o culto E estava ficando pior, irmão Nós somos resultado dos nossos ajuntamentos Eu e você somos resultado dos nossos encontros Nós somos resultado dos nossos ajuntamentos Se nós estamos melhorando Estamos nos ajuntando para pior Porque antes de tudo Estou informado de haver divisões entre vós Quando vos reunir na igreja Então, irmão, não discernir a ceia É comer a ceia brigado Não saber se você tem ou não tem pecado Porque se você não tem Deixa que ele vai Não pergunta para Deus quanto pecado você tem, meu filho Que aí você vai desviado A gente desanima O pecado está aqui O consentimento não é você que cria Ele brota sozinho Você já viu? Mas eu ouço dizer Que a divisão entre vós Deus disse para Adão o seguinte Adão, vou te dar esse jardim aqui Se chama assim Lugar de delícia Você vai guardar E você vai cultir Uau Mons Adão era um jardineiro Adão era um jardineiro Quando Jesus ressuscitou Que as mulheres chegaram lá Elas confundiram aquele homem com quem? Ele devolveu o jardim O jardineiro voltou E ele Dava da terra Arrumava as plantas Só que um dia ele pecou Um dia ele caiu E passou a ter um problema Quando ele botou a mão na terra Ai Que foi? A terra nunca respondeu assim para ele Tinha espinho na terra Porque Deus falou Por causa da sua desobediência Adão A terra agora vai dar espinhos E abrolhos E agora Adão estava com um problema Um problema no seu cultivo Agora entenda uma coisa A palavra cultivo Vem de culto E agora Adão está com problema Espinha toda hora Deus eu estou com problema No meu cultivo Eu quero arrumar esse cultivo E Deus disse Não filho Você não está com problema no seu cultivo Você está com problema no seu culto Conserta o culto Que o cultivo vai ser gostoso Porque se você cultiva discórdia Você não está cultuando Deus a paz Se você cultiva mágoa Você não está cultuando Deus o perdão Por quê? Porque o teu cultivo Denuncia quem você cultiva Quem você cultua Então a questão não é arrumar o cultivo É consertar o culto Porque se cultuarmos O Deus vive verdadeiro Então vamos cultivar perdão Paz Amorosidade Afetividade Carinho Na segunda-feira É preciso haver distinção Em quem buscou um Deus E quem buscou um outro Deus Porque se estamos vivendo a mesma coisa Então Não me forço a voltar para a igreja católica Por favor E algumas pessoas me dizem Pastor você até tem um jeito de padre Pode ser Só que eu já fui liberto do catolicismo Eu esperaria que você fosse também Porque eu estive lá Eu sei Eu conheço todo esse espírito romano Conheça Agora eu conheço o espírito romano Você é um demônio Mas o católico não é um demônio Por isso que eu preciso entender o espírito correto A igreja está brava Porque o Lula foi solto E eu vi a igreja Irmãos Quando o Lula foi preso Quando o Lula foi preso A igreja foi para o Facebook fazer festa Por quê? Por quê? Porque ele foi Ele precisava ser preso pelo que ele fez Se fosse o seu pai Você ia fazer festa O dia que ele fosse preso Mesmo entendendo que ele fez errado Você ia para o Facebook e dizer Agora sim Não, mas se fosse teu pai Nesse dia Você ia dizer sim A justiça foi feita Mas meu coração sangra Porque um pai de família Foi para a cadeia A igreja Ela tem que ter Prazer e alegria Na justiça Não na condenação É para você ter o espírito correto Disso que eu sei Eu ainda fiz menção disso ontem Até a justiça Irmãos Governamental Até a justiça dos homens Se assemelha mais com a justiça de Deus Do que a nossa Porque se nós soubermos De uma pessoa Que cometeu um delito Uma infração muito grave E ela precisa ser recolhida Retida Porque ela é um perigo Para a sociedade E de repente Ela ganha 20 anos de cadeia E todos entendem Que a prisão foi correta Nesse dia Que essa pessoa foi presa Para todos nós A justiça foi feita Mas para nós sim Para a justiça do governo Que prendeu essa pessoa A justiça não foi feita Sabe quando que a justiça Vai ser feita Para eles Para o próprio Para as próprias leis Que o prenderam O dia que ele cumpriu O último dia de pena Dos últimos 20 anos Então a justiça Para a justiça Agora a justiça foi feita E o que acontece Nesse dia com essa pessoa Que estava presa Ela é solta Por que? Porque a verdadeira justiça Acontece quando eu solto Não quando eu prendo Até a justiça dos homens Está maior do que a nossa Irmãos Por que? Eu nasci em condenação Você nasceu em condenação Quando a justiça de Deus Visitou você O que aconteceu? Você estava condenado E você foi livre Então a justiça de Deus Acontece quando eu libero Quando eu perdoo Quando eu estou liberdade Aquele que merecia a prisão E se a ceia Não falar comigo sobre isso Eu não estou cultivando O Deus verdadeiro Eu não estou cultivando O Deus verdadeiro Você acha que o homem Não devia ser preso Devia Por que? Para que a justiça se cumpra E a igreja tem que ter Alegria e prazer Na justiça Não na prisão De ninguém Por que? Porque se irmãos Quando você vê um pedófilo Indo para a cadeia Você entende A justiça foi feita Mas você sabe Que pedófilo Sempre é alguém Que ninguém imagina Pode ser seu pai Pode ser seu irmão E se você denunciar Do nada Que o seu irmão Seu pai é um pedófilo E você vê ele preso Nesse dia você sabe Com uma consciência Diante de Deus A justiça foi feita Se ele é mesmo A gente teria que ir preso Agora eu pergunto Você ia se alegrar? Você ia para o Facebook Instagram E dizer Mais um pedófilo Não, mano Você ia Doeu seu coração Doeu Ele morreu por mim Morreu por você, cara O que fede para Deus Irmãos Não é o meu pecado O que fede para Deus É a minha justiça própria Então vamos cear O Deus vivo E nessa ceia Eu quero declarar Pessoas enfermas aqui Vão ser curadas Porque não temos que achar Pecado no irmão Nós temos que Disser-lhe a ceia E saber Que o mesmo sangue Que me perdoou Perdoa aquele Que eu quero matar O mesmo sangue Que me salvou Salva aquele Que eu quero que morra O mesmo sangue Que me liberta Liberta aquele Que eu queria Desganar a vida dele Porque pela graça Sois salvos, amigo Ah, Deus Nós te cultuamos Irmãos, eu já saí Da igreja católica Eu não quero cear Por cear Eu preciso discernir O corpo Por quê? Porque há liberação Na ceia De cura De libertação De vida De salvação É por isso Que eu preciso entender O corpo Por quê? Porque a rei O nível de revelação Que eu tenho Do sangue Afeta o nível De revelação Que eu tenho Com Jesus Entenda A minha A revelação Que eu tenho Do sangue Vai definir Até onde Que eu vou Com Jesus A revelação Que eu tenho Do pão Vai definir Até onde Eu vou Com meu irmão A revelação Que eu tenho Com o sangue Do sangue Decide até onde Eu vou Com ele A revelação Que eu tenho Do corpo Que eu tenho Do pão Decide até onde Eu vou Com meu irmão E ele não Desassociou Uma coisa Da outra Por quê? Porque ele não Separou a cabeça Do corpo Então os espinhos Que eu cultivava Ele cravou Nele Pra quê? Pra liberar Graça Pra mim Agora Então nós Vamos cear Irmãos Porque a ceia Traz salvação E libertação Pra todos Então nós Vamos discernir O corpo Uau Oh Deus Eu te glorifico Então eu não Vou adorar Esse pão Mas eu vou Entender O que ele Tá fazendo Aqui O que ele Representa Pra quê? Pra que ele Realmente Faça valer O que Jesus Falou Que ele Faria E o que recebi Do Senhor Vou terminar Aqui Porque a gente Precisa cear Então eu Termino aqui Mas o culto Vai começar Na ceia Eu não vou ler Tudo não Eu só vou ler O 23 Porque o que eu recebi Do Senhor Eu também Vos dou Porque Jesus Na noite que foi traído Partiu o pão Na noite que foi traído Partiu o pão Na noite que foi traído Partiu o pão Por quê? A traição É o caráter Da ceia Meu mano Na noite que foi traído Partiu o pão Você pode partir o pão Com quem te trai Porque na noite que foi traído Partiu o pão Isso é ceia Cristo em vós Esperança Da glória O Deus vivo Verdadeiro Agora vamos cear O Senhor Eu peço que o meu Pastor Rodrigo Vem cá Organize Nós vamos cear Mas nós não vamos cear Sem entendimento Irmãos Eu vou discernindo o corpo Eu quero declarar Enfermidades Estão indo embora Porque elas não podem suportar Porque Nascei Eu lembro da sua morte Mas ele está vivo Enquanto nós Celebramos a sua morte A vida dele corre no corpo É por isso que nós temos Eu tenho o hábito de Pedir para as pessoas Primeiro comer o pão Come todo mundo o pão Pronto Agora na hora do cálice Eu peço que a pessoa Troque o cálice Pelo menos com os três, quatro Por quê? Porque o sangue Corre no corpo Então deixa o sangue Correr no corpo Tem que fechar aqui A Lulu não veio Mas a Lulu Trouxe a Sara Irmão Oh Espírito Santo Feche os seus olhos Um pouquinho Eu preciso de teclado Eu preciso Feche os seus olhos Um pouquinho Contempla o Deus vivo Apaga as imagens mentais Que você já fez E se conecte com esse Deus eterno Porque o Espírito que ressuscitou a Cristo É o mesmo que está dentro de você É o mesmo que está dentro de você Pode revelar a sua verdade A essência de quem ele é Dentro do seu espírito Dentro do seu interior Pode ser que você visite fases da tua vida Pode ser que você visite até o ventre da sua mãe Pode ser que você visite estágios da sua gestação Porque ele pode fazer correr na sua história Para consertar coisas Trazer coisas Curar anomalias Devolver células para onde não tem Devolver cura nos transistores Neurônios que foram queimados com droga Neurônios que foram queimados numa depressão Neurônios que impediram os transistores De hoje se conectar Da serotonina passar Dos elementos do humor passar Eu quero declarar cura na sua mente Porque aquele espinho Que tocou a mente de Jesus É o que libera a cura para a tua mente É o que libera a cura para o teu coração Receba a vida, 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 vida Receba a vida, 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 vida Receba a vida, receba a vida Receba a vida O sangue dele te cura O sangue dele te liberta É, 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 é 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 É, 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 é É, 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 é É, 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 é